Oi gente, aqui é a Ed e hoje nós vamos fazer uma torta floresta negra muito fácil de fazer e deliciosa se prepara e vem comigo fazer essa delícia todos os ingredientes estão na descrição do vídeo você vai precisar de 4 ovos separados claras e gemas bate as claras em ponto de neve, naquele ponto bem firme gente, você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite esse tempinho para se inscrever ativa o sininho para receber novos vídeos e curta e compartilhe que ajuda a gente a continuar trazendo receitas e arte para vocês agora que já chegou no ponto de neve, você vai acrescentar aos poucos a gema na batedeira, na velocidade média aí está um pouco acelerado, porque o vídeo está acelerado mas você pode bater em velocidade média, que ela vai incorporando mas vai continuar aerado depois disso você vai acrescentando o açúcar que é uma xícara, você vai colocando aos poucos as colheradas porque desta forma mantém essa massa bem fofa e você não perde esse aerado vai fazendo isso até terminar o açúcar agora reserva essa misturinha que ficou ainda líquida para a gente fazer a segunda parte onde vamos acrescentar, sem ser na batedeira à mão farinha de trigo, que já foi peneirada e são duas xícaras, você vai acrescentando aos poucos e também gente, eu fiz uma misturinha que vai dar o sabor desse bolo que é de chocolate então o que a gente vai fazer? vamos pegar uma xícara de leite e duas colheres de sopa de cacau e levar para mornar no fogo é bom porque vai dissolver esse cacau e ficar bem homogênea essa misturinha vai incorporar melhor na nossa massa mas morna, não pode ser quente aí você vai mesclando entre essa misturinha e a farinha de trigo até terminar todo o processo e você ter uma massa lisinha, aerada e fofinha nós vamos assar uma forma de 22 centímetros eu usei uma de silicone agora é só acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó homogenizar e colocar na sua forma já tem que estar pré-aquecido o seu forno e você vai assar a 200 graus por 35 minutos mais ou menos, fica de olho agora vamos fazer o recheio uma caixa de leite condensado uma xícara de leite em pó uma colher de sopa de manteiga ou margarina e aí esse é o brigadeiro coloquei na panela, mas ainda com fogo desligado agora que eu liguei e você vai mexendo até chegar nesse ponto que já está descolando o fundo passa para uma travessa e reserva com o plástico encostando ali para não criar aquela camada agora são 200 ml de chantilly que eu vou bater em ponto de chantilly para incorporar nesse recheio quando o recheio já estiver frio você vai misturar esse chantilly e vai ficar um recheio bem fofinho gostoso para essa nossa torta de floresta negra acrescenta aí 150 gramas de cereja aí eu piquei a cereja em pedacinhos que aí ela rende mais e você deixa algumas reservadas para fazer uma decoração em cima agora gente o bolo já foi assado e está frio eu marquei aí na lateral para fazer três partes e com fio dental olha, eu vou cortando ele dessa forma ele sai bem uniforme não fica buraco embaixo aí agora eu vou te mostrar como fazer você vem com uma faquinha e vai marcando na lateral e aí depois é só você colocar o fio dental nessa marcação dá um nó e ele vai partir o seu bolo é bem prático e te ajuda bastante aí agora é só reservar essas partes do bolo que a gente vai começar a prensar ele para ficar pelo menos quatro horas montado antes da gente fazer a cobertura e como que a gente faz? a gente coloca o plástico filme na forma que você assou coloca o plástico filme cobrindo todo o fundo e ainda sobrando nas laterais coloca no outro sentido agora fazendo uma cruz esses plásticos aí vem com a primeira parte que é a parte de cima o topo e aí gente eu usei a água da cereja para poder molhar você pode molhar também com água e açúcar eu usei a calda de cereja que eu achei melhor coloquei aí a metade do meu recheio que é o brigadeiro de leite ninho com chantilly e cereja coloquei a segunda parte molhei a metade do recheio coloco aí espalho uniformemente e aí vem a terceira parte do bolo fechando aí você molha também com o restante para ele ficar bem molhadinho e gostosão e aí você fecha o plástico e pode colocar um prato eu coloquei o fundo de uma forma só para mesmo tampar e dar uma pressão quatro horas na geladeira depois disso você vai fazer o que? raspas do chocolate para cobrir o seu bolo aí fica a seu critério a quantidade que você vai precisar é mais ou menos 200 gramas aí você vira o bolo no prato que você vai montar retira o plástico filme e com uma espátula ou faca você passa nas laterais para ele ficar bem lisinho agora vai cobrir com 200 ml de chantilly batido na sua batedeira né esse chantilly que a gente compra líquido em caixinha tetrapaque e você deixa ele gelado e depois bate que rapidinho ele chega nesse ponto aí você vai alisar o máximo que você conseguir fazer com uma espátula ou com uma faca né se você não tiver e aí quando você achar que tá bom você limpa as laterais e vamos fazer uma decoração é eu vou utilizar as raspas do chocolate né e aí você vai distribuindo conforme o seu gosto eu acho bonito deixar aparecendo o chantilly também então assim eu não vou cobrir ele completamente não em cima até que ele for completo mas nas laterais ele vai deixar aparecer o chantilly e aí você pode ir jogando nas laterais ou colando ou colocando com um garfinho faca você vai descobrir como colar aí no chantilly essas raspas mas como eu disse né eu deixei ele vazado pra aparecer o chantilly o branquinho embaixo que eu acho que fica legal aí você vai retocando e quando você achar né está a quantidade razoável do que você quer de chocolate seu bolo já está pronto aí é só botar a cereja do bolo e degustar essa delícia gente fica maravilhoso fica molhadinho o recheio fica tão fofinho e com um toque de cereja é lindo e olha como que ele fica bonito a sua fatia aparecendo as cerejinhas né o chantilly é excelente façam e me marcam lá no instagram arroba minas rio recentes sempre terminamos o vídeo com uma obra de arte hoje eu trouxe menina com cerejas de Giovanni Ambrodio de Predis de 1491 esse pintor renascentista italiano era iluminador e design de moedas ativo de Milão ganhou reputação como retratista inclusive pintor de miniaturas na corte de Ludovico Esforza nascida em uma grande família de pintores e iluminadores em Milão também pintou com Leonardo da Vinci e seus desenhos e pinturas a óleo como esse são de babar nos detalhes no seu realismo vale a pena conhecer outras obras desse grande pintor e dessa época renascentista vou ficando por aqui gente um beijo do Obrigado.